o YouTube também. Salut, salut, bonsoir a todos. Eu estou hoje com Clemão, ok? Ele vai se apresentar. Bem, hoje a gente vai fazer no Instagram e no YouTube. Hoje a gente vai fazer no Instagram e no YouTube. Então, assim, vai ter uma tela, tá, gente? E se vocês quiserem acompanhar a tela, vocês precisam ir para o YouTube, que é francês plus que bonjour. É só escrever isso lá, que daí vai aparecer a gente. Eu não me conheço, para quem nunca nem viu a minha face, eu sou a Camila. A Camila do Fran... Tivemos já uma aula, que o tema era sobre o Pequeno Príncipe, as citações do Pequeno Príncipe, como a gente pode aprender francês com o Pequeno Príncipe. E hoje a nossa aula é francês com um francês. Lógico, eu vou falar alguns outros momentos, né? Porque eu entendo que tem pessoas que não entendem simplesmente nada de francês que estão no começo. Então, sim, eu vou explicar algumas coisas em português, mas agora a gente vai ser com um amigo, o Clément. E, voilà, Clément, est-ce que você pode se apresentar, s'il-você, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Alors, je me présente. Donc, je m'appelle Clément Couvreur. Je vais parler peut-être plus lentement pour que tout le monde comprenne. Donc, je m'appelle Clément. D'accord. J'ai 27 ans. Et donc, je viens de France. Je viens de la Normandie, qui est une région de France qui se situe dans le nord de la France, on va dire à une heure, une heure et demie de Paris. Voilà, D'accord. Ok. Eh bien, dans sa région, voilà, il fait chaud, il pleut beaucoup ou pas du tout? Il fait froid, il fait frais. On va dire que le climat de la France est très différent du climat du Brésil. C'est-à-dire que nous avons des hivers qui sont froids. Déjà, nous avons quatre saisons. Donc, je crois qu'au Brésil, il n'y a que deux saisons, l'été et l'hiver. Alors qu'en France, nous avons quatre saisons. Nous avons l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Peut-être que je me trompe. Tu vas me dire, Camilla, mais ce n'est pas au Brésil. Oui, un peu, un petit peu, parce qu'ici au Brésil, par exemple, la région sud, oui, il fait frais. Mais voilà, c'est comme ça. Au nord, c'est surtout chaud. Mais voilà, nous avons aussi quatre saisons. D'accord. Pardon. Oui. Pas grave. Actuellement, je vis à Lima. J'ai oublié de dire que je suis français. Et ça fait deux ans que je travaille à Lima, la capitale du Pérou. Et ici, au Pérou, il n'y a que deux saisons, l'été et l'hiver. D'accord. Et du coup, avec une variation de température qui est relativement faible par rapport à la France. C'est-à-dire qu'en France, dans le nord, il fait plutôt frais et dans les années de sud, il fait plutôt chaud. Mais après, on va dire qu'on a des hivers relativement froids. Par exemple, dans ma région Normandie, c'est assez fréquent d'avoir de la neige en hiver. C'est-à-dire que ça peut descendre à 0, moins 5. Et tous les deux, trois ans, on va avoir de la neige. Et en été, on va avoir des 30, 35 degrés. Donc, il fait bon, il fait chaud. C'est agréable. Mais dans ma région, il pleut beaucoup. Donc, beaucoup de pluie. Qui dit beaucoup de pluie, dit beaucoup d'ennuis, on va dire. D'accord. Voilà. Donc, il y a toute une partie de l'automne et du printemps où on reste en ferme. Ok. On prend... On pose. Ok. D'accord. Parce que tu as beaucoup parlé. Juliette Fadouille, qui est chusque. Vem, gente, pra quem... Hoje é um teste, gente. É o teste do francês, tá bom? Então, assim, ó. Eu sei que quem tá começando não deve ter entendido nada que ele falou. Mas não se preocupem, porque é exatamente pra vocês irem também treinando o ouvido, tá? Isso é muito importante. Então, mesmo que eu não saiba nada de francês, é bom, tipo assim, escutar, escutar muita rádio, ver os filmes em francês mesmo, porque assim vocês começam a treinar o ouvido, tá? Então, o que que, mais ou menos, o Clemão falou aqui? Algumas pessoas entenderam. Alguma coisa. Ele falou sobre a cidade dele, né? Então, ele vive na região da Normandia, que é próxima a Paris. E a gente falou um pouco aqui de clima. Ele está há dois anos no Peru, né? Dois anos no Peru. E trabalhando lá, né? Então, e pra ele, aqui no Brasil só tinha duas, né? Dois tipos de clima, mas não. A gente também tem os quatro tipos. Mas no Peru é um pouco diferente, né? Mas, assim, tem duas estações que se sobressaem em relação às outras. Tá bom? Tu és 27 anos? C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, voilà. Então, gente, 27 anos, 27 anos. Ele tem 27 anos. Eu vou fazer uma pergunta bem cara de pau, mas algumas pessoas talvez que não sabem, né? Clemão? Você é de celibata ou não? Boa questão. Não, eu não sei. Não, você não é de celibata ou não? Você é marido? Você é um pequeno amigo? Você não é de? Eu sou um pequeno amigo. Oh, voilà. Então, isso é importante, ok? Isso é importante. Porque, bom, se você é celibata, isso significa que você é solteiro. Então, celibata, solteiro. Estou sozinho, estou solteiro. Marido, você é casado. Agora, vamos lá. Clemão, ele é um pequeno amigo, ok? Então, isso quer dizer que ele tem uma namorada, tá bom? Então, une petite amie, tá? Isso é importante a gente saber, né? Porque quando a gente está se apresentando, a gente quer saber de tudo, principalmente os brasileiros, né? Então, on est bien tout savoir. D'accord, donc? Voilà. On va continuer. Et maintenant, je vais partager ça. Voilà. Ok? Porque nós estamos em uma aula, tá? Então, como a gente está em uma aula, ele vai falando, a gente vai dando umas pausas. Se precisar, eu vou também traduzindo algumas coisas. E aí, a gente vai caminhando. Mas lembrando sempre, gente, muita calma. Respira. E vamos treinar o francês com o francês, ok? Só antes de continuar aqui com o Clemão. Então, deixa eu passar pra vocês, tá? Muito importante, está acontecendo um sorteio no Instagram, tá? Então, se você ainda não está participando desse sorteio, que é um curso de francês pra você e o amigo que você marcar. Meu curso de francês, isso mesmo. Pra duas pessoas, isso mesmo. Então, se você ganhar no sorteio, vai lá. Você ganha um curso de francês, meu. Tá bom, gente? Então, ainda dá tempo de participar e o resultado vai ser amanhã. É isso aí, galera. Amanhã é o resultado do sorteio. Então, se você ainda não está participando, dá tempo de participar. Salve, Gustavo. E, gente, amanhã a nossa aula também. Já deixa eu falar sobre a aula de amanhã, que também vai ser às oito da noite, ok? Vai ser francês com amor. Francês com amor, tá? Eu vou falar sobre o que o amor tem a ver com o aprendizado de um idioma, tá? Então, a nossa aula de amanhã é essa e depois, então, dessa aula, daí que vai ser o sorteio, tá? Mas, vamos lá, vamos continuar com o amor. Ok, você vem de se apresentar, você disse o nome, o seu nome, o seu nome, o meu nome. Eu sei que você já disse de alguma forma, mas você pode ainda dizer o que você faz na vida? Então, na vida, eu tenho um diploma de engenheiro, 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 generalista. E agora, eu trabalho como comercial aqui no Pérou. E agora, eu começo uma aula de professora de francês, professora de francês. Eu estou preparando um pouco, porque eu começo. Então, eu dou um curso privado, e um curso em grupo, com 10 alunos. Ok. É isso que você faz. D'accord, então, você viu o Pérou, você trabalha aqui, só. Ele é engenheiro, tá, gente? Ele é francês, mas está morando agora no Pérou. E ele também é professor de francês, tá? Então, voilà, um prof de francês. Voilà. Você habitou o Pérou? Nós já sabemos. Ok? Mas, por que? Você é, você é, você é o Pérou só para trabalhar, é isso? Sim, é isso. Em fato, eu sou engenheiro. Então, eu trabalhei como engenheiro em Paris, na aeronautica. Eu estava trabalhando como engenheiro no Paris. Ok. Deux anos, dois anos em Paris. E, bom, Paris é uma cidade incrível. Paris é uma cidade muito incrível, muito incrível. Mas, voilà, eu queria viajar, eu queria ver outra coisa. Eu voulai... Eu voulai... Eu voulai já viajar um pouco em Europa. Hum, hum. Eu voulai um pouco em Afrique, no Nord, no Maghreb. Hum, super. E... E... Alô, alô? Eu voulai, eu voulai, eu voulai. E, então, eu voulai falar de América Latina. E, como eu já vivia a Madrid, eu já parlai espagnol. E, eu voulai, eu voulai, eu voulai. Eu voulai, eu voulai. Eu voulai, eu voulai. Eu voulai, eu voulai, eu voulai. Eu voulai, eu voulai. Que conexão, merda. Oh, voilà, eu voulai. Caiu aqui a conexão dele um pouquinho, gente. Mas, daqui a pouco, ele aparece de novo, tá bom? Acho que ele já vai vir aqui, ok. No YouTube, ele já apareceu de novo. Clément, tu me montou? Ah, tu dois ajuste... Ah... 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 É normal, gente, acontecem essas coisas, uma paradinha, né? Enquanto tem essa paradinha, me digam aí, o que vocês estão conseguindo entender do que ele está falando? Vocês não estão entendendo nada, estão moscando aí, estão viajando. Alguém me ajuda? Socorro! Como é que está aí? Vocês estão conseguindo compreender alguma coisa? Ou nadinha? Socorro! Alguém me ajuda, não entende o francês. Olá, Clément, eu te entendi. É bom? Sim, sim, é bom. É bom. E bem, vamos continuar. Você estava tentando falar de Paris, que foi incrível, mas... É isso aí. É isso aí. Depois, eu queria conhecer outra cultura. Eu sou passionado de viajamento. E eu queria partir em América Latina e em França. Em França, nós temos um sistema muito diferente do sistema sud-americano. Ok. E em França, nós temos um sistema que nos permite viajamento, tudo em ter facilidades para as empresas, para os jovens, como nós. E então, eu tenho esse contrato que se chama Volontaria Internacional em Entreprise. E então, eu sou, em fato, se tu veux, remunerado. Eu sou remunerado por uma empresa para fazer uma missão comercial aqui, no Peru. Ok. Então, um pouco. Tá. Algumas pessoas aqui do interview falaram que entenderam um pouco, estão entendendo um pouquinho. Mas, vamos lá, gente. Então, assim, o Clermont, para quem conseguiu entender e para quem não entendeu muito, tá? Ele está no Peru, porque as empresas na França, elas têm um sistema diferente. E dentro da própria empresa, você pode fazer uma espécie de voluntariado. Então, o que ele está fazendo no Peru é basicamente isso, tá? Ele é renumerado pela empresa dele, mas ele está trabalhando no Peru como uma espécie de voluntariado. Então, como ele gosta muito da questão cultural, tipo, de culturas, ele já esteve no norte da África, viajou por alguns países na Europa. E aí, ele decidiu, então, que ele ia vir conhecer a América Latina, tá? Então, exatamente por isso que ele está, no momento, no Peru, tá? Então, ele é francês, mas vous habitez, il habite au Peru, tá? Então, agora ele está morando no Peru. Então, faz algum tempo, exatamente por questão da empresa e desse trabalho. Vamos lá, vamos continuar. Então, vamos continuar. Depois, você pode me perguntar por quê o Pérou? Porque, em fato, eu tenho várias oportunidades. Porque, em fato, eu tenho várias oportunidades. Eu tenho várias oportunidades. Eu tenho a China, eu tenho a Slovaquia, em Europa. E, em fato, eu tenho atirado pela cultura peruviana, pela cultura Inca, pela Machu Picchu, para ver algo de verdadeiro de Europa, vamos dizer. Ó, vai lá. Sei bom, Sá, sei bom. Ele escolheu, ele poderia ter escolhido outros países, que ele falou aqui, China e por aí vai, mas ele escolheu o Peru, principalmente por essa questão cultural e dele ter interesse nessa questão da cultura, tá? Então, por isso que ele escolheu o Peru. E ele tinha falado também antes que ele já teve experiência na Espanha e ele falha Espanhol. Então, isso ajuda também bastante na questão aqui. D'accord? Oh, é, é, nós temos alguns que falam, mas não faz parte, ok? Nós somos Brésiliens, então, não faz parte, é tranquilo para nós. Então, é. O numére, isso vai? O que você faz normalmente durante o livro? Quais são seus desejos? Eu tenho muitos desejos. Por exemplo, o primeiro desejo, a comida. Então, na França, você tem que explicar isso à sua audiência. As pessoas imaginam que a França é classe. Então, é verdade, mas há um ponto onde a gente fala muito de Argo, muito do idioma familiar. Por exemplo, não diz o repas ou a nourritura ou algo de próprio. Vamos dizer a louça. É como o repas, mas em família. E então, eu gosto muito da comida e eu gosto muito da comida. E, por exemplo, eu vou fazer um restaurante com amigos de França. Ok, ok. Então, eu gosto da comida que ela diz. Você faz isso em seu livro, é isso? Sim, depois, não é só isso. Mas, eu vou te deixar explicar para a sua audiência, talvez, e depois eu vou dizer o que eu faço de outras a partir da comida. começar de novo. Ok, ok. Sim, bom. Então, gente, esse Labouf, é... Porque a gente, quando nós estamos aprendendo o francês, a gente aprende o francês mais corretinho, né? Assim, então, a nourritura, repas, então, a comida, o alimento e tal. Mas, Labouf, então, tem a ver com comida. A gente está no tempo livre dele. O que ele gosta? Ele gosta de comer em família, gosta de estar com a família. Comendo, né? Comendo. Então, é isso que ele gosta de fazer no tempo livre dele, tá? Vamos lá, a gente vai continuar. Est-ce que você faz do sport? O qual? O qual? je fais, donc, pour revenir sur les... les... les activités, j'aime apprendre des langues, voilà, j'aime la culture en général, j'aime lire. Et du sport, oui, je fais beaucoup de sport. Je faisais du football avant. Maintenant, avec le Covid, j'en fais plus. Du coup, je cours, voilà, je cours et je fais des exercices à peu près tous les jours. Eu não sou sedentária Eu falo muito Eu não sei Bem Eu sou sedentária Gente, desculpa Às vezes eu esqueço Vamos lá Ele faz esportes, tá? Ele pratica esportes, galera Eu sou sedentária, mas ele pratica esportes Ele estava falando que antes Ele jogava futebol Mas agora não mais Por questões do Covid Porque não dá por enquanto Mas ele gosta, ele pratica esportes Então essa foi a questão Essa aqui, tá, gente? Então pra quem está no YouTube acompanhando Essa primeira questão, como vocês verem Tem a ver com lazer, tempo livre Ele respondeu que gosta de comer em família Agora aqui, se ele gosta de praticar esportes Ele falou que sim, gosta de praticar Ele jogava futebol Agora não está mais jogando Por questões da pandemia Tá? E agora, essa próxima questão aqui Vamos ver, né? Se sim ou se não Est-ce que você jogou D'un instrument de música? Você faz de la música ou não? Sim, então eu muito jogou Quando eu era pequeno, eu jogou Piano J'ai ensuite muito jogou De guitare E atualmente, eu não pratico Plus de instrument de música Mas eu começo a mixei Você vê, como finns Uma table de mixe Para a música Jeter Jeter Néjé Que é a führen Céper Entre o Brésil Enfim, AnThen L'Amérique Latine E l'Europe É que Eu sei lá, não como é foi No Brasil, duamente Mas na Pérous Jeter Olha, eles se escutem Da reggaeton de salsa, de cumbia, de tudo o que você quer, e nós, nós ouvimos muito mais de... Tem um pouco de tudo, na Europa tem tudo, mas tem muita música eletrônica, de rap e de música eletrônica. Ok. Então, gente, antes ele tocava assim, mais quando ele era criança, então ele tocava piano, violão, agora ele não está mais praticando esses instrumentos, mas ele gosta de fazer mixagem, dá uma de DJ, porque isso é mais comum na Europa. Enquanto aqui no Peru, ele estava falando que é mais um estilo salsa, egg-tom, esses aí, mas ele gosta de fazer essas mixagens, porque é mais comum na Europa esse tipo de coisa, a música eletrônica. Ele falou que tem vários estilos, lógico, mas a música eletrônica é bem comum. Voilà. DJ, clairement. É bem... Est-ce que tu aimes... Ok, vamos para saber, o que você quer ver? Est-ce que você quer ver a TV? O que você quer ver? Então, não, não. Eu não 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 veja a TV. Eu não vejo a TV. Afinal. Eu ne vejo a a vär a RF, não vejo a TV, mas não vejo a TV, não vejo a TV. Eu não vejo a TV, eu não vejo a texta, eu vejo a TV. Eu vejo a TV. Netflix, mas raremente, eu acho que é muito mais importante de ler que de regarder a televisão, porque eu acho que é uma coisa particular de a cultura europeia, ler. Porque aqui, na América Latina, é muito mais televisão, e o problema para mim, não é de ver a televisão, tudo depende do que você assiste, e para mim, é importante se cultivar, enfim, na Europa, é importante se cultivar e ter uma cultura general, vamos dizer, importante, é importante para nós, então, aqui, nós podemos ver coisas bem relaxadas na televisão, não tem problema. Então, gente, para os que entenderam, algumas pessoas tenho certeza que entenderam o que ele falou, mas, para quem não entendeu, então, deixa eu dizer o que foi. Então, aqui, a gente estava na questão se ele gosta de assistir TV, né? Ah, eu escutei, eu me regardei la télé. Ele disse que não. Não? Mas isso é uma questão cultural, tá, gente? Isso eu presenciei muito quando eu estive na Alemanha, quando eu conheci europeus também, alguns europeus, eles gostam muito da leitura, tá? Mas eles preferem ler do que assistir televisão, tá? Então, aqui ele disse, ele prefere ler, ter esse conhecimento geral sobre as coisas, mas não televisão. Então, ele não assiste televisão, às vezes ele assiste uma série na Netflix, mas é bem, às vezes mesmo, mas, sobretudo, leitura, tá? Então, eles gostam bastante de livros, tá? Essa coisa de leitura, né? Acho que, até por isso, quando a gente vai nas praias, quando a gente vai nas praias, ó, que doida. Não, não quando a gente vai nas praias, mas quando a gente vê os filmes das praias, lá na Europa, essas coisas, né? Porque eu mesma nunca fui numa praia na Europa. Mas quando a gente vê, a gente vê, né? Pessoal bonitinho, com o livro, né? Lindo, maravilhoso, essas coisas, né? Aqui a gente não, aqui a gente tá... A gente vai pra se divertir, é diferente, mas isso é uma questão cultural. Não existe nem que é muito bom na Europa, ou nem que é muito bom aqui no Brasil. É uma questão de cultura, cultura. No Brasil, o jeito que a gente faz é bom, na França, na Europa, também é bom. Isso são questões culturais, tá bom? Agora, agora, em geral, você disse que você gostou, que você gostou, mas que tipo de leitura prefereis-se? Que tipo de leitura? De tudo. Isso pode ser, por exemplo, eu li um livro sobre o business, a construção de empresas, sobre a espiritualidade, isso pode acontecer, sobre o desenvolvimento pessoal, muito de desenvolvimento pessoal, muito divers, depois, eu amo muito a science-fixão, eu amo os livros de horrores, histórias de horrores, ou mesmo os polares, os policiais. Um pouco de tudo, um pouco de tudo, um pouco de tudo, um pouco de tudo. Ok, o policiais, eu amo muito, muito medo, mas não, eu tenho medo, realmente, eu tenho medo. Tá, gente, eu sou uma medrosa, tá? Eu perguntei que tipo de leituras, então, ele gosta, né? Que genre de leitura prefere-vous? Tá, essa foi a pergunta que eu fiz pra ele, então, que tipo de leitura ele gosta. Daí, ele falou que agora ele tá lendo mais na questão de negócios, né? Por causa do trabalho dele, né? Da questão, tipo, de engenharia, de negócios, coisas assim. Mas, ele também gosta de livros, ele gosta de tudo quanto é tipo de livros, e livros sobre questões, tipo, de ficção policial, livros de terror, e daí, por isso que eu falei que Jeppes, Jeppes, porque eu tenho medo mesmo, eu sou uma medrosa, né? Vai lá, ele gosta de ler sobre tudo, tá? Então, gravem aí na mente de vocês essas questões que eu tô fazendo, pra depois vocês treinarem, tá? Lembrando rapidinho, tá, gente? Que depois, se vocês querem, opa, se vocês querem o material das aulas, tá? Eu vou tá enviando pelo Telegram o material das aulas. E aí, é só vocês verem a descrição do vídeo, tá? Pra quem tá acompanhando do YouTube, olha na descrição do vídeo, tem lá, Telegram, material, PDF, tá? E aí, amanhã, eu vou tá enviando o material dessa aula por PDF, essas questões certinhas pra vocês verem, ok, gente? E aí, olha, a música, eu sei, eu vou te perguntar, mas também, eu vou te perguntar. Você gosta de ouvir a música? Qual tipo de música você prefere? Então, como eu disse tudo a l'heure, eu amo a música eletrônica, a techno, a house, eu amo também a funk. Eu não sei se é a mesma funk que a funk do Brasil, mas eu amo a música funk. Eu amo o jazz, eu amo o rap, eu amo a salsa. E aí, eu amo a música. Eu amo o trip hop, eu amo bem a música diferentes, mas eu não amo realmente a música comercial, mas a música, vamos dizer, artistica. E o rock e o metal, é claro, que eu amo. Tu amas muito. É diferente, é realmente diferente. E bem, antes, nós temos aqui... Aqui, na parte, você pode nos explicar a diferença entre você e você, por favor. Sim, é verdade, porque em português você usa você. Como você usa chama? Isso é igual. Mas em português, você é convivial, e você é mais respeito. Então, por exemplo, você, isso vai ser com a família, com os amigos, com Camila, por exemplo. E, por exemplo, com os desconheiros na rua, com seu chefe, seu patrão, com pessoas mais âgidas, nós vamos os respeitar, então vamos dizer você. Mas, em geral, é mais... De maneira geral, é mais você, que é alguém que você conhece, e você, que é alguém que você não conhece. D'accord. Ok. Então, gente, ele fez uma breve explicação sobre o Wu e o Tzu, tá? Que o Wu a gente usa em questões mais formais, como, por exemplo, de trabalho, ou com pessoas que nós não conhecemos. E o Tzu é familiar, a gente pode usar com crianças, a gente pode usar com amigos, a gente usa com jovens, pessoas assim, iguais a gente, tá bom? Então, essa é a pequena diferença dele. E agora, vamos lá. Eu tinha perguntado pra ele o tipo de música que ele escuta, que ele gosta, tá? E são várias. Eu não me lembro, mas... Eu não me lembro, mas... Rock? Pop? Sim? Eu posso fazer isso, eu vou tentar traduzir em português. Rock, metal, música eletrônica, tecno, música eletrônica, tecno, música eletrônica, house, jazz, trip-hop, salsa também, reggaeton não tanto. Mas... Um pouco de tudo, na verdade. Um pouco de tudo. Porque espanhol aí. Mas... Agora... Portugua. Portugua, sim. Portugua, sim. Qu'est-ce que tu detestes de fazer? Mas... Eu não gosto de fazer, eu não gosto de fazer lives com Camila. Ah! 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 Que eu não gosto de fazer? Ah! Ah! Uma questão. Eu deteste... É complicado porque, as coisas que eu não faço, eu não faço. Então, o que eu não faço fazer? Bem, não. Ou ou seja, se eu não faço... Olha, eu gostei da televisão quando é uma emissão não interessante, por exemplo. Ah, sim, eu... Eu deteste... Eu deteste a tendo. Eu sei que, no Brasil, é muito mais tranquilo, as pessoas se relaxam. Isso depende de onde, mas, em geral, é relax. Em França, é mais também mais stressada, mais rápido. E mesmo no sistema, tudo vai muito mais rápido. Se você tem um problema com a bancado, você diz, eu tenho um problema, você pode me resolver? l'Drés raised, é bom, eu vou te resolver. Demain, e, o mesmo. Na minha jornada, é terminada. E, no Pérou, não... Então, não começou ao Brasil, mas ao Pérô, é um problema, mas isso pode levar uma semana, duas semanas, um mês, isso é muito longo. Então, eu detesto esperar, eu detesto fazer a filha de espera, eu detesto esperar e eu detesto ter uma correta conexão à internet também. Ok. Então, olha, as coisas... Eu perguntei para ele, então, essa questão é o que você detesta fazer, né? Mas a tradução está errada, tá, gente? Não é você gosta de assistir TV. Não é isso, não tem nada a ver com isso. O da TV já foi, já passou. Acontece, acontece, mas não é isso, tá? Mas é o que você detesta fazer. Primeiro, ele disse que detesta fazer live comigo, o que é uma mentira. Não é verdade, tá bom? Não é verdade. Mas depois, ele disse que ele não gosta muito de ter que esperar, tá? Ficar esperando as coisas se resolverem. Porque ele falou, ah, na França, se tem problema no banco, você liga lá. Ah, tô com problema, tal. Aí eles já resolvem, ah, ok, vamos resolver. Amanhã é isso aí, beleza, tá resolvido. Agora, no Peru, ele não sabe se é igual aqui no Brasil, mas no Peru, não é assim. Um problema demora muito tempo para ser resolvido. Muito tempo. Ele não gosta de ter que ficar esperando todo esse tempo para resolver um problema. E a outra coisa que ele também falou tem a ver com a conexão da internet. Ele não gosta de ter uma conexão ruim, tá? Então, é uma pessoa, assim, super tecnológica, super por dentro das coisas. Só que eu não sei. Eu não sei. Mas, é assim. Agora, ok. Estes que tu peux nos explicar a diferença entre eu detesto, eu não gosto, eu não gosto muito, eu não gosto de tudo? Tem uma diferença? Ou não? Não, não. Sim. Eu não gosto muito, eu não gosto muito. Então, mas não existe, eu não gosto e sisters. E agora, eu não gosto muito, eu não gosto muito eượngiro. Da outra palavra eu não gosto muito e digo isso. Je n'aime pas beaucoup C'est Na o gosto mais Como na o gosto Tranquilo, non? Ok Je n'aime pas du tout C'est comme je déteste Voilà, ok Donc je déteste, je n'aime pas tout C'est-à-dire la même chose Je n'aime pas du tout Et je déteste, c'est plus ou moins la même chose Ok, plus ou moins D'accord Et il y en a encore un autre qui n'est pas marqué là C'est je hais Et je hais, je pense que c'est le plus fort Parce qu'en fait je hais C'est comme je déteste Je déteste, ça veut dire Eu na o gosto Pour na Je hais C'est eu na o gosto Comme Je ne sais pas comment tu dis Je déteste avec de la haine en plus Avec, c'est ça Oui, oui En portugais Eu odeio Eu odeio Je comprends ? Voilà, eu odeio Eh bien E nananananana Nanananana Então tem essa pequena diferença aí do blá 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 pro nananana Tá Agora aqui, vamos lá Eu vou perguntar pra ele essa próxima questão que tem aqui Pra quem tá acompanhando no YouTube Eu não coloquei a tradução Mas A pergunta é O que é importante para aprender uma nova língua Porque a gente tá no intensivo de francês Então a gente quer saber o que é importante para aprender uma nova língua Então, voilà Primo O que é importante para aprender uma nova língua Selon Tu Então, premièrement La première des choses C'est de suivre No live avec Camila Non, non, non Non, tu es grave Tu es grave Merci beaucoup Tá, gente A primeira coisa que ele falou Pra aprender uma língua É que você tem que assistir as minhas lives Então Merci beaucoup Mais, voilà Ce momento-là Tu peux vraiment dire Doucement Mais doucement mesmo Para que todo mundo se compreende Ok? Voilà Oui, très bien Alors Pour aprender uma nova língua Eu acho que Il faut ser Primeira coisa C'est qu'il faut ser Régulier C'est-à-dire que C'est pas Tu te dis Je me lève le dimanche Et Je fais une heure de portugais Tu vas Tu vas apprendre Mais pas assez En fait Tu vas apprendre vraiment une langue Il faut que tu apprennes Je pense Minimum Deux heures Voir trois heures Par semaine Donc ça Je pense que c'est le minimum Après Moi je conseillerais même Une heure Si tu fais Une heure par jour Ou une demi-heure par jour C'est ce qu'il y a de mieux Donc je pense que le mieux C'est d'en faire vraiment Un petit peu par jour Et après Dans ce que tu fais tous les jours Le mieux c'est de varier C'est-à-dire Moi par exemple J'essaye de Pour le portugais Que En ce moment J'apprends le portugais Et pour apprendre le portugais Je fais Un petit peu De duolingo J'essaye de faire Un petit peu De cours particuliers J'essaye de lire Aussi De lire des bouquins Ou des articles En portugais Je fais des exercices écrits Que je télécharge Sur Sur internet Donc Si je dois résumer Tout en En plus de temps Je dirais que Pour apprendre une langue Il faut à la fois Être régulier Donc c'est-à-dire Voilà je fais 30 minutes par jour Tous les jours Ou alors Je fais 3 heures dans la semaine À tel Tel moment Et à chaque fois Que tu Et puis par exemple Faire du duolingo Vu que c'est gratuit Tu peux en faire 10-15 minutes par jour Tu vois Oui c'est vrai Et en plus de ça Il faut que tu varies Donc pratiquer Compréhension orale Compréhension écrite Expression orale Expression écrite Tu peux regarder Des séries Netflix Tu peux lire Des bouquins Tu peux lire Des articles Voilà en fait L'idée c'est de varier Un maximum Et ce qui est pas mal aussi Pour bien comprendre C'est de parler avec Justement pour le Brésil Je pense Ou même en France Ça marche aussi De parler avec des gens Qui viennent de différentes Régions du pays Parce que même au Pérou Par exemple Des fois j'ai l'impression De bien parler espagnol Parce que je suis à Lima Mais dès que je pars Dans une autre région du Pérou Je ne comprends plus rien Et maintenant que j'ai Maintenant que j'ai voyagé un peu Parton le Pérou Je comprends un peu Tous les accents Et du coup on va dire Que mon Mon lexique d'accent On va dire Et plus riche Et du coup je comprends mieux Que je suis une personne du nord Donc ça c'est important aussi De noter Ok Je vais Faire une autre façon Voilà Donc gente A réponse Dele Tiveram Várias étapes Mais Primeiramente Il a dit De regularité Donc Pour apprendre une nouvelle langue O que est Preciso Vous preciez Primeiramente Ser Regular Donc Il a dit Il a utilisé Le dimanche Le dimanche Não adianta eu chegar domingo Estudar uma hora E aí já era Não Gente Tem que ser regular Então Para vocês aprenderem O francês Por exemplo Vocês precisam ser Regulares No estudo Regularidade Duas ou três horas Por semana E um pouco De cada coisa É preciso diferenciar Ah Ele também Ele usa Ele usa o duolingo Para aprender português Você vou? Mas ele também falou Ah Aulas particulares Fazer exercícios Tá Na internet Tem muita coisa Tem exercícios Que vocês podem procurar Para aprender o francês Vocês podem usar o duolingo também Ah Se quiserem um professor Vocês também podem procurar um professor Artigos Leitura de artigos Assistir coisa E uma coisa Bem interessante Que ele disse Foi sobre o sotaque Tá Que em francês É l'accent Tá O sotaque Oui Ah Na França Gente Mesmo na França Vão ter diferentes sotaques Aqui como tem No Brasil também Na França vai ter E aí ele usou o exemplo do Peru De onde ele está Porque ele fala espanhol Ele está em Lima Mas Ali em Lima Ele entende tranquilo Mas Quando ele foi Para outras regiões No começo Ele ficava Ele tinha a impressão De que ele não falava espanhol Caramba Não sei espanhol Mas não é isso É apenas porque Você não está Acostumado Com o sotaque Daquela região Mas depois Ele já foi Já aprendeu E agora Ele já está Habituado Com os diferentes Sotaques Tá Então isso também É muito importante No francês Por quê? Porque a gente tem O francês do Quebec A gente tem O francês da França A gente tem O francês da Suíça A gente tem O francês da Bélgica A gente tem O francês da África Pancófona Tá Dos países Franco-africanos Então assim São vários tipos De francês E é muito importante Isso Você ouvir Tipo Ah, eu vou ouvir rádio Vou ouvir um jornal Vou ouvir um filme Pega um filme africano Depois pega De um país africano Depois pega um filme Feito na Bélgica Depois pega um filme Feito na França Pra vocês Irem se acostumando Com essa diferença Tá Dos sotaques Porque isso vai fazer Com que depois Você Opa Ah, eu entendi O que a pessoa falou E não ficar pensando Caramba, eu estudei tanto francês E não entendi nada Tá Então vocês precisam Se habituar Aos diferentes tipos De sotaques Tá bom Ah, voilà Ah Manu Vamos falar De la nourritura Do repas Que é o repas tradicionel Da tua região En França Então Que é o repas tradicionel Da minha região Ah Oui J'en é J'en é J'en é Il y en a plein En fait La France Comme Beaucoup de pays Est un É un Pays Dans lequel Il y a Une richesse Gastronomique Réellement Énorme Énorme É incroyable Por exemplo, se eu comparar a França e o Pérou, o Pérou também tem uma enorme richesse gastronômica com frutos exóticos, com frutos exóticos, poissões, ceviches, não é muito bem, mas eu penso, talvez eu me trompe, mas eu penso que os platos peruvianos são muito bons, os platos franceses também são muito bons, mas os platos peruvianos, você vai ter um Lomo Saltado, você vai ter isso, e se você muda de restaurante, você vai ter mais ou menos o mesmo Lomo Saltado, ou seja, o mesmo plat, você vai ter um pouco modificado, mas não muito, então a richesse da França, é que nós vamos realmente misturando tudo o que é possível fazer e criar um plat que não existem, ou seja, se você vai comer uma crêpe para a pessoa A e se você vai comer uma crêpe para a pessoa B, você pode ter uma crêpe com coisas à dentro totalmente diferentes. Então, para o primeiro Um outro prato que se chama Tarte Tatin, que é muito, muito bom. E tudo o que tem com as pommes na Normandia é muito, muito bom. Ok, isso é chato. Uma expressão francesa. Gente, então, sobre a questão da alimentação, o que é tradicional na região dele, tá? Ele falou do queijo, mas deixa eu falar primeiro que ele gosta tanto da comida peruana como da comida francesa. Que elas são muito ricas. Mas a diferença que ele falou ali no começo é que, tipo, você indo de um restaurante peruano para o outro... No determinado prato que ele pede, não vai ter tanta diferença assim de um restaurante para o outro. Mas já não acontece a mesma coisa na França. Na França, mesmo que você peça, tipo assim, ah, o mesmo prato, ele vai ser bem variado e ele vai ser bem diferente de um restaurante para o outro, né? E aí que ele diz que está riqueza na França, la richesse. E sobre a região dele, o que ele gosta é queijo, mas eu acho que todo francês gosta de queijo, gente. Eu realmente acho isso. Eles gostam de queijo. Se você quer deixar um francês feliz, dê queijo para ele, tá? Aí ele falou, então, que ele gosta desse queijo de... Esse queijo que tem um gosto mais forte. Chef? Você tem um formagem? Um formagem de vache. Ah, de vache. De vache, ok. Um queijo de vaca. Ele é forte. É forte. Ele é um pouco forte. Um pouco forte, mas muito bom. Ok. É forte, mas ele disse que é muito gostoso. Não sei. Vamos ver. Quem sabe um dia, né? A gente vai descobrir se é realmente gostoso. Ah, e outra coisa que ele falou também que gosta é... Que é a famosa torta dos franceses com maçã. Então, tudo que é de maçã, ele gosta também, tá, gente? Então, gravem aí, ó. Romagem, queijo e pomo. Maçã. Tá? Então, na região dele, Normandia, maçã. É isso aí. Ele gosta de comer. Ele gosta de comer. Ele gosta de comer. É isso aí. Então, ele já respondeu. O que você quer comer? Você já disse. Então, vamos... Então, vamos... Essa questão-lá. Você quer vir ao Brésil? Quando? Que cidade você quer conhecer? Então, sim, claro. Eu gostaria muito de vir ao Brésil. Quando? Bem, quando eu posso. … Então já iria a... ses como... Agora, talvez a fim de 2021. Talvez em 1 ano. Talvez 2 anos. Portanto, não é difícil saber onde... Mas eu in oversized kamera. em menos de 3 anos, eu vim. E qual a cidade que você gostaria de conhecê-la? Rio de Janeiro, é claro, até Rio, a plaga. Sao Paulo, eu não conheço, então, dite-me se é um pra visitar ou não, eu não conheço. Eu não conheço bem as visitas brasileiras, mas eu acho que se eu viajo ao Brasil, eu vim para a plaga, para a plaga, e para a parte amazônica, para a viagem reculada, para a natureza, mais que para as cidades, eu acho. Ok, ok. Então, gente, olha aqui, o Cremont quer vir para o Brasil, não agora, porque agora não dá, mas ele pula no final de 2021, ou daqui a 3 anos, com certeza, né? mas 3 anos eu acho muito, tá? Minha opinião. Você compreende? O que eu não entendi? Eu não entendi. Você disse? Não, não, participa, claro. Leste também. Leste também. Esquece. Ele pretende sim vir, principalmente para as praias, né? Ele falou Rio de Janeiro, mas ele não conhece muito a questão das cidades do Brasil, tá? Então, se vocês quiserem dar sugestão para ele aí nos comentários, pode dar. Ô, Clemont, vem aqui, ó. Vem visitar, sei lá. Onde eu moro? Eu moro em Maravilha, gente. Não tem muita coisa para fazer aqui, mas acho que na cidade de vocês deve ter mais coisa para fazer do que na minha. Então, vocês podem sugerir aí para ele as cidades que seria legal dele visitar aqui no Brasil quando ele vier, tá bom? Podem dar sugestão. Não tem problema. Sim. E, gente, é isso aí. Voilà. Voilà. E resta encore un petit peu. Ok? A gente está quase terminando, mas ainda falta um pouquinho. Tá? Como eu disse antes, o Clemont, ele é um professor de francês também, tá? Eu sou professora, ele é professor, a gente é professor, tá? E ele dá aulas também, tá? Então, se alguém tiver interesse nas aulas dele, tá? De francês, as informações estão aqui, ó. vocês podem entrar em contato com ele também pelo WhatsApp. Tá bom? Ele deixa. É liberado. Tá? Mas como vocês sabem, né? Sim. Podem tratar ele por tu. Não tem problema. Não precisa ser-vos. E, Clemont, voilà. On parle português. Alors, tu vas comprando. Oui. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu vas comprando si quelqu'un t'écrit sur WhatsApp? Ah, oui, bien sûr. Il sera tranquille. D'accord? En fait, moi, je comprends le português. Par écrit, bien. Par oral, je comprends quand ça va pas trop vite. Oui. Et tu peux rajouter qu'en fait, je propose des cours en classe. C'est ce que je présente ici. C'est-à-dire en groupe. Et je fais aussi des cours particuliers en 1v1. J'ai pas mis les prix là, mais voilà. par지만, les gens peuvent me contacter sur Instagram ou WhatsApp, je leur répondrai. Si j'ai des questions, qui n'hésite pas. Ok. Donc, gente, si vous voulez contacte-lo par Instagram ou par WhatsApp, fiquem super à vontade. Vous pouvez écrire en portugais. Même pas. Le parlé. A��... Quand on parle en portugais, on parle très vite, on ne va pas entendre. Mais il y en realize si tu escreves. Il parle espanol, euh, Então, algumas coisas... E ele já está tendo classe de português. Então, algumas coisas ele já entende. Ele entende muito bem. Eu já falei com ele apenas em português. Para ver o que ele entende. Ele entende. Então, vocês podem contatar ele. Se quiserem saber mais informações. Fiquem super à vontade, tá bom? E agora aqui... Amanhã vai ser a nossa terceira aula do intensivão de francês. E amanhã a nossa aula, o tema é francês com amor. Francês com amor. Mas que negócio é esse de francês com amor? Gente, como é que a gente aprende uma língua e ao mesmo tempo está amando? Que negócio é esse? Então, amanhã a aula é sobre isso. Francês com amor. Às 20 horas, tá? Então, às 8 da noite. Sempre às 8 da noite. Nossa aula ao vivo. Eu vou estar tanto pelo Instagram como pelo YouTube, tá? Lembrando que quem quer o material, tá bom? Quem tem interesse em receber o material dessa aula de hoje, pode estar indo no Telegram, tá? O PDF dessa aula no Telegram, tá? E amanhã, depois da nossa aula, também vai ser o sorteio. Uhul! Vamos saber quem são os vencedores e vão entrar no curso de francês, plus que bonjour, na próxima turma. E amanhã também, gente, vão estar sendo abertas as inscrições para o curso, tá? Então, mesmo que você não ganhe no sorteio, você ainda pode ter aula comigo. Você ainda pode ter aula comigo. Porque amanhã à noite, eu vou estar abrindo as inscrições, então, para a próxima turma de francês. Plus que bonjour. Voilà! Voilà, 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 c'est bonjour aujourd'hui. Vraiment, 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 vraiment. Merci beaucoup pour être là avec nous. Ok? Donc, Est-ce que vous avez quelques mots d'encouragement pour... Les élèves? Tem algumas palavras de encorajamento aí pra gente? Tu as quelques mots d'encouragement pour ceux qui sont en train d'apprendre le français? Ah, pardon, c'est à moi de... D'accord, c'est à moi de leur dire. Bon, ouais. Alors, pour ceux qui apprennent le français, bon courage. Voilà, c'est tout. Non, je t'écoute. Non, ben, il faut... Il faut être régulier, voilà. Il faut être régulier, il ne faut pas décrocher. Et puis, en fait, il faut aussi, pour ceux qui comprennent ce que je dis, il faut surtout s'accrocher à quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que quand tu apprends une langue, c'est pas... Voilà, tu apprends une langue et tu... Pour aller à l'école ou voilà. Moi, par exemple, j'apprends le portugais du Brésil parce que je rêve de voyager au Brésil un jour. Comme je rêvais de voyager, voilà, en Espagne ou en Amérique latine. Donc, les gens qui apprennent le français, il faut se fixer un objectif. Juste si, voilà, j'aimerais un jour voyager en France, un jour voyager dans les pays francophones, parce qu'il y a aussi des super îles que les gens ne connaissent pas, une type française, comme Haiti, comme La Réunion, comme, voilà, beaucoup d'îles. Et donc, voilà, peut-être que les gens aiment les séries françaises, les livres français, enfin, voilà. Il faut trouver quelque chose qui vous anime, qui vous passionne, et puis comme ça, ça vous donnera de la motivation. Et ce sera beaucoup plus facile pour vous, pour apprendre. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Clément. Voilà, tu es trop, 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 trop gentil. Et aussi trop, 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 trop drôle. Gente, então assim, ó, ele tá encorajando vocês a aprenderem o francês, tá? Não desistir, vocês têm que realmente fixar no objetivo. Ah, é pra viagem? É pra o quê que eu tô aprendendo? Então, fixem no objetivo que vocês têm, tá? Guardem ele bem guardado no coração e bora lá aprender o francês, beleza? Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. É tudo por hoje, gente. E eu encontro vocês amanhã, às 8h da noite, pra nossa terceira aula. E também, o que vai ter depois da aula, gente? O sorteio, tá bom? Então, não percam a aula de amanhã. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt, à demain, à la prochaine. E então, merci à toi, Camila. C'était top. J'espère qu'on se fera ça, à bientôt. De rien. De rien. Allez, salut. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.